Aumento peniano de forma eficaz e segura, é possível? Olá, meu nome é Luiz Henrique Nunes, urologista e andrologista e segundo pesquisas, mais de 50% dos homens que já tem um pênis normal a médio quer dar uma melhorada se fosse de uma forma segura. Você já pode ter apresentado esse desejo e o médico falou não, isso é coisa da sua cabeça, é besteira, né? Mas, assim como as mulheres têm o desejo de melhorar seus seios, né? com o uso de silicone ou operar o seu nariz por causa estética o homem também pode ter o desejo de melhorar sua região genital e através de um procedimento seguro e ambulatorial com duração de 20 minutos, isso é possível. Por que eu não trazia isso aqui antes? Porque as técnicas não eram seguras, porém, com a utilização do ácido hialurônico estamos vendo ótimos resultados, com baixíssimos riscos de complicação trazendo um engrossamento de 3 a 4 centímetros e um aumento no estado flácido trazendo um preenchimento maior da cueca para esses pacientes. Nós sabemos que a maioria das pesquisas mostram que o calibre importa mais do que o tamanho para trazer o prazer para a mulher. E você, meu amigo, conhece alguém que se beneficiaria desse tratamento? Compartilhe esse vídeo com ele eu garanto que ele vai agradecer muito por ter adquirido esse conhecimento e vai ajudar muito nas relações sexuais para ele. Realize atendimentos em Salvador, São Paulo e em Petrolina.